Daí rapaziada do meu canal, que é Dini Silva na área Sexta-feira é dia de vídeo novo Então, receba caramba Vídeo novo, mas antes Fortalecer o canal, meter o sininho Indicar para os amigos, indicar para os inimigos Se você não gostar do vídeo Fortalecer a corrente, fazer aquele comentário Dar aquela moral top para o pai Tamo junto, e agora é vídeo novo Flau caramba O Hugo estava falando de trânsito aí E eu passei um trânsito também Mas não foi de carro, foi a pé Santa Efigênia Olha, que lugar tenso Lembrei que queria comprar um telefone Um celular Ah, eu quero comprar um telefone que é novo, que é da China Falei, vai, tá, eu vou para essa porra, vamos lá Me convenceu Para transar eu fui, aí eu fui Casadão, né? Falei, bom, se eu for isso e fizer um negócio top Depois vai ter Então eu vou, meu irmão, desceu na Santa Efigênia Aí eu parei numa rua Que era bem perto Quando entrou, começam os caras E aí, quer não sei o que? Quer não sei o que? Aí eu falo, não, não quero Aí, ih, meu celular, cadê minha bolsa? Irmão Quando chegou na hora de comprar o celular Falei assim Celular, celular, Xiaomi, 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 Xiaomi Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi E aí, vamos lá, vamos lá Todo mundo muito acelerado Meu irmão, que tensão do caralho Eu falei, eu não posso mais com isso não Porra, eu estou velho Eu tenho 40 anos Meu irmão, é moço Você compra um negócio para você comprar maconha, né? O que, o que, o que você quer? Pode passar, pode passar Os caras ficam, você quer não sei o que? Não, não quero E assim, eu sou um cara educado Então os caras oferecem as coisas E eu falo, não, não quero Só que quem responde Aí eles insistem Aí você é obrigado a ser mal educado O que ela fala Você quer? Não encosta em mim não, caralho Porque o que ela fica oferecendo Ah, você quer não sei o que para Canal de televisão? Aí eu falo, não Tem certeza? Não, não quero Ou você quer o que? Mas oferece tudo Tu vende tudo então Tu vende a porra toda Porra, eu quero Minha mulher Vem com ela aí Eu plago a você E você resolve É só o que eu queria, caralho Porque nem tá aqui nessa porra E aí eu tô velho Eu tô velho Por que eu tô dizendo que eu tô velho? Eu tô com 40 anos E a minha mulher tem 30 E ela tem umas ideias Porque porra, há 40 anos Já não tô mais na vibe Na baladinha Não, eu tô já na ladeira abaixo, sabe? Ela fala assim Não, mas eu quero ir pra um bloquinho Aqui em São Paulo Ela é de Recife Um bloquinho de carnaval Esse é de Recife Lá tem o galo da madrugada Tu quer ir pra um bloco aqui na Faria Lima? Não, eu quero ir Eu falo, tudo bem Aí como eu tô já na ladeira abaixo De 40 anos Eu começo a fazer umas perguntas Que é a pergunta de velho Quem vai tocar? É pergunta muito de velho isso, né? Porque jovem o cara vai Eu não quero saber Mas ó, desce aí O cara pega e vai Vamos tomando pra onde? Foda-se, a gente vai Não, quem vai tocar? Tem banheiro perto? Qual cerveja que vende? Sabe? Tem camarote? Quanto é o camarote? É longe daqui? Quanto é de Uber? Essa pergunta é idiota Que só o velho que faz, entendeu? Só que ela tava na vibe de ir pro negócio Ela respondeu todas as perguntas Foi tudo bem Eu vou Chegamos lá Eu aqui na cerveja Aí eu olhei Ô moleque de 17 18 Falei, isso vai dar merda Tudo bem Tô aqui Molequinho pegou uma garrafa de vodka Falei, eu já fui bom nisso aí Vai dar merda isso Eu já fui bom nisso aí, cara Aí tô aqui com a minha mulher Se divertindo pra caralho E eu Me embriagando E ela se divertindo Daqui a pouco vem o moleque Perto dela aqui, ó Meu Deus Ô cara Tanta gente aí, cara Porra, tu vem pra cá, irmão Aí daqui a pouco ele falou assim pra ela Quer vodka? Ela falou Não, obrigado E eu atrás assim Aí daqui a pouco ele falou assim Você tá com quem? Com meu marido Ele me olhou e fez Aí eu falei Não, agora eu vou interferir Aí eu peguei ele Ele falou Tudo bem? Como é teu nome? Ele falou Bruno Bruno, vem aqui Vem aqui pra eu te fazer Bruno Tu tem 18 anos Eu te vi virando Uma garraba de vodka Bruno Tu acha que vai ter coisa pra tu aqui? Ela é casada Bruno Olha ali, ó Lourinha bonitinha Bruno Olha ali Eu tô vomitando Bruno Você vai Porra, pelo amor de Deus Bruno Não me fode, cara Eu não queria estar aqui Eu só queria transar Com a minha mulher Ela não dá pra mim Vai dar pra tu? Chegou agora Não vai, porra Vai procurar outra pessoa Bruno Porra, me ajuda Caralho Vai pra lá, Bruno Ali, ó Ali Porra, moreninha Bruno Porra, ali Porra, Bruno Ó, você tá dando funk Em cima do carro, Bruno É ali, ó Vai lá É lá Não é aqui, Bruno Porra Porra Sabe Véio, véio Por causa dos meus amigos Tem um monte de amigos solteiros Fui pra casa deles, né Aí eu tô na cadeira abaixo Cheguei lá, entrei A mesa da cozinha Cheia de iFood Eu falei Ninguém cozinha aqui Se eu quero tomar um café Eu tenho que descer, né Né, porque a gente faz tudo pelo iFood Eu falei Eu sei, eu entendi Gente Vamos lá, pô Você tem que ficar adulto, gente A empregada vem aqui Ela se fode toda Os caras não tiram cabelo da pia Aí eu cheguei na casa de um amigo Dormi Três dias No terceiro dia eu falei Ah, não Vou limpar tudo Botei um short Fui na cozinha Lavei o copo Meu irmão, os caras no copo Copo Os caras tomam água Pega outro copo Cheia até uma porrada de copo Só os velhos que falaram Ei, eu não acredito Porque os jovens tão assim Eu mudei da minha casa É pra fazer isso mesmo Aí eu comecei a lavar todos os copos Falei, vou lavar os copos Falei, vou lavar os copos Falei pra baixo Depois que passou um Pegou um copo Já aqui, ó Tu vai lavar isso aí, né Porra Uma cidadã De uma casa de um amigo Foi lá Meu namorado Pelado, transaram Ela deixou a calcinha lá Eu falei assim Essa calcinha aí De quem? Ah não A menina que eu trouxe aí ontem Falei, pessoal Essa pessoa Pra deixar a calcinha aqui O que aconteceu na vida dela? Pra deixar a calcinha aqui Porque quando eu perco cueca Só quando eu me cago Você não tenta com ela não, né? Porque ela se cagou Deixou a calcinha aqui penduradinha Outra, calcinha verde Que porra é essa? Quem tem tesão em verde? Só se eu for do Greenpeace, caralho Não é possível Pessoal, muito obrigado Vocês foram demais Top Ai, que legal